Certo? Então o nosso estudo de hoje A cronologia do paganismo católico e protestante Ano a ano, século a século, aquilo que foram sendo acrescentados dentro da igreja, dentro das denominações, enfim Vamos fazer um estudo, uma viagem no tempo e a partir de agora você é o nosso convidado No século I e II, ou seja, os 100 primeiros anos os 200 primeiros anos, logo após a morte de Cristo ou seja, do ano 33 até o ano 196 nesse período da história não existia nem a igreja católica nem a igreja protestante não existia placas a igreja sempre existiu porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela foi o que ele disse a Pedro e disse que onde estiverem dois ou três reunidos ele sempre estaria ali no meio deles então a igreja sempre existiu mas não existiam as placas, as denominações como igreja católica e as igrejas protestantes existia apenas a igreja do Messias criada pelo Messias e que glorificava ao Messias a noiva do Cordeiro uma igreja perseguida e verdadeira perseguida, onde os cristãos verdadeiros morriam por confessar o nome de Jesus mas verdadeira porque não abria mão das verdades do Evangelho Pedro e Paulo foram os grandes nomes da pregação do Evangelho neste período pregavam de graça e sem poder eclesiástico 1 Pedro capítulo 5 nos traz mais ou menos esta menção no século 2, no ano de 197 ainda não existia a igreja católica apostólica romana como é conhecida a igreja católica mas a igreja tinha presbíteros um deles, o Zeferino de Roma começa com um movimento herético contra a divindade de Cristo nós já trouxemos alguns estudos aqui a respeito de heresia heresia é um ensino distorcido da palavra então alguém pega um texto bíblico e ensina de forma distorcida e está assim criando uma heresia ensinando uma heresia um ensino herético e várias doutrinas com o passar do tempo você vai ver que foram inseridas como heresias dentro da igreja que na realidade não é a verdadeira igreja de Cristo com placa, com CNPJ com endereço não a verdadeira igreja não tem placa não tem CNPJ é composta por todos aqueles que realmente aceitam a Jesus como nós trouxemos na mensagem do dia enviado para os amigos crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa a saber-se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação então vamos seguindo nesse pensamento para você entender um pouco mais ainda no século 3 no ano 217 Calisto, outro presbítero da igreja em Roma lidera a propaganda herética contra a divindade de Cristo uma coisa que sempre vai marcar é tentar negar a divindade de Cristo ou reduzir essa divindade até mesmo dividindo o peso da salvação com a observância da lei e a fé em Cristo isso sempre vai estar contido aí e a gente precisa ter cuidado no século 3 no ano 217 foi esse ponto que nós lemos ainda no século 3 no ano 270 Antônio considerado depois pois um santo dá origem dá origem a vida monástica no Egito começam a surgir os monges aqueles que se reclusam para viver vida santa separada do povo do pecado e tal e até hoje ainda tem monastérios e pessoas que seguem esse tipo de ensinamento no século 4 no ano 304 aqui começou a Santa Igreja Católica Romana com o Imperador Constantino note bem apenas 3 séculos depois ou seja 300 anos depois da morte de Cristo os presbíteros ganharam o título de bispos ganharam salário do governo construção de templos que até então não tinha construção de templos cristãos e o início dos papas e uma advertência nós podemos ver lá em Mateus capítulo 23 versículo de 8 ao 13 Mateus 23 de 8 a 13 onde Jesus nos adverte para termos esse cuidado a ninguém chamar pai ou o papa significa pai dos pais então vamos dar uma olhadazinha no Mateus 23 verso 8 para a gente entender um pouco o que é que começou a acontecer lá no século 3 no ano 304 né vós porém não quereis ser chamados rabi porque um só é vosso mestre a saber o Cristo e todos vós sois irmãos e a ninguém na terra chameis vosso pai porque um só é o vosso pai o qual está nos céus nem vos chameis mestres porque um só é o vosso mestre que é Cristo o maior dentre vós será vosso servo e o que a si mesmo se exalta será humilhado e o que a si mesmo se humilha será exaltado mas o que vemos aqui no século 4 no ano 304 é exatamente o início de toda essa heresia que o Senhor já havia provado que não deveria acontecer os presbíteros ganham título de bispo ganham salários do governo a construção de templos que até então não existia e o início dos papas que é o segmento aí que a gente vai ver como trouxe todo esse desencadear de outras e outras heresias ainda no século 4 no ano 310 com bispos muito bem pagos por Roma inicia-se a reza pelos mortos a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo nos três primeiros séculos a igreja permaneceu sendo perseguida sem ter placa sem ter denominação sem ter liberdade mas verdadeira pregando morrendo pelo evangelho mas pregando o evangelho o número aumentava consideravelmente a estratégia de matar os cristãos não dava certo porque as pessoas ao verem os cristãos morrendo por aquela causa acreditando na verdade do evangelho também se rendiam ao evangelho então o número só fazia crescer aí vem a estratégia e Constantino transforma o cristianismo na religião oficial do império e com isso remuneração para os bispos os líderes criação do clero construção de templos para dar liberdade para poder pregar de acordo com as suas regras mas os verdadeiros cristãos não aceitaram isso e continuaram sua vida clandestina diante do governo pregando o verdadeiro evangelho sem se dobrarem diante de Roma no ano 310 como vimos inicia-se a reza pelos mortos olha são coisas que vão sendo incrementada e aí passa a perpetuar nos séculos até hoje a igreja católica tem esse costume e cobra missa de sétimo dia missa de mês missa de ano dia de finado as pessoas vão no cemitério acendem velas então são costumes pagãos que foram inseridos dentro da chamada igreja de Cristo que na realidade não tem nada a ver com a igreja verdadeira que Cristo instituiu no século 4 no ano 320 os bispos trazem dos cultos politeístas o que eram os cultos politeístas cultos que adoravam a vários deuses poli de vários os cultos politeístas romanos o uso das velas nas igrejas pela primeira vez aqui começa a usar-se a expressão ir à igreja a igreja constituída por Cristo não tem placa não tem lugar não tem endereço certo? ela é composta pelos servos de Deus que aceitam a mensagem do evangelho e que propagam esta mensagem então nós somos a igreja onde quer que estejamos mas o Constantino trouxe o cristianismo para dentro do império transformando em religião oficial e com isso criando normas dogmas e doutrinas heréticas e uma delas também trazendo agora as dos cultos politeístas ao uso de velas nas igrejas e pela primeira vez se começou a dizer ir à igreja ou seja definir um local como igreja não mais as pessoas quando a palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem e o nosso corpo é que é o templo do Espírito Santo de Deus no século 4 ainda 325 o ano Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas agora ele dá poderes aos vistos dentro da política romana o misticismo a junção de religião e governo da política romana e bons salários altos salários cria-se a doutrina da Santíssima Trindade uma doutrina bastante controversa que até hoje prevalece mas a gente tem um dia aí para fazer um estudo específico sobre isso então a doutrina da Santíssima Trindade para amenizar a conversão dos pagãos romanos que adoravam uma trindade composta por Marte Apolo e Júpiter então o propósito era unir todos e aí traz-se doutrinas que possam simpatizar um e outro mais ou menos como acontece hoje em muitas outras religiões então mais tarde a Septuaginta e a Vulgata vão adulterar a Bíblia em 1 João capítulo 5 versos 7 e 8 e também em Mateus capítulo 28 versos 19 acrescentando a expressão trinitariana para apoiar o dogma da trindade veja que traz a ideia da doutrina da Santíssima Trindade no ano 325 e logo depois a Septuaginta e a Vulgata adulteram a Bíblia acrescentando aí uma palavrinha que vai dar condição a crer na trindade vamos lá dar uma olhadinha em 1 João capítulo 5 versículo 7 1 João capítulo 5 versículo 7 a palavra de Deus ela sempre tem resposta para tudo e a gente às vezes perde por não conhecer as escrituras ou não ter coragem de pesquisar às vezes é tão cômodo estar num lugar onde a gente se sente bem recebendo a palavra já pronta do que ir atrás do que pesquisar do que conferir como os crentes de Bereia os crentes de Bereia ao ouvirem o que Paulo pregava a Bíblia diz em Atos que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica porque ouviam recebiam com avidez e iam para as escrituras ver se era realmente aquilo como estava sendo pregado mas muitas vezes hoje a gente quer a coisa já pronta então vamos lá 1 João capítulo 5 versículo 7 diz assim porque três são os que testificam no céu o pai a palavra e o espírito e estes três são um e três são os que testificam na terra o espírito e a água e o sangue e estes três concordam num esse texto no original não está assim foi acrescentado uma parte as Bíblias modernas já vem sem os parênteses mas se você tem uma Bíblia mais antiga você pode ver lá que algo destes dois versículos estará entre parênteses quando está entre parênteses é porque aquele texto que está entre parênteses não está nos originais foi acrescentado devido às traduções e a gente precisa ter conhecimento destas coisas até porque faz uma grande diferença em toda a nossa maneira de crer também Mateus capítulo 28 verso 19 a gente pode ver algo do tipo Mateus capítulo 28 verso 19 já concluindo lá o capítulo portanto e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo esse final aí em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo foi mais uma que foi acrescentada pelo concílio da Vugata e da Septuaginta não estão nos originais e foram acrescidos para dar sustentação à doutrina da Santíssima Trindade então é importante você saber disso pesquise não fique só no que nós estamos falando e você vai entender um pouco mais a respeito de tudo que aconteceu no desenrolar do tempo estamos trazendo exatamente o estudo a cronologia do paganismo católico protestante ou seja o tempo desmascarando como foram acrescentando as heresias dentro do sistema religioso que nós conhecemos então está aí explicado no século IV ainda no ano 370 ao invés de reuniões a palavra culto começa a ser usada o pior do que isso o culto dos santos professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nanzianzo nós não vemos isso na escritura na antiga aliança quando os verdadeiros o verdadeiro Deus era adorado pelos judeus e não vemos também isso na nova aliança mas foi inserido dentro do contexto cristão do cristianismo de Constantino as reuniões e a palavra culto começando a ser usada e pior ainda culto dos santos professado aí por Basílio de Cesareia e Gregório de Nanzianzo no século V no ano 381 a igreja recebe o nome de católica que significa universal ou seja uma só para todos na visão de dominar o mundo com uma só religião Constantino cria a igreja católica apostólica romana isso no século 381 muitos católicos se orgulham de dizer a minha igreja é a primeira que existiu a única a denominação católica foi a primeira que existiu a igreja de Cristo nada tem a ver com a denominação católica com a denominação batista com a denominação assembleia adventista ou qualquer uma outra a igreja de Cristo foi fundada por Cristo e ele mesmo disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e dentro da igreja de Cristo não cabe as heresias que foram sendo colocadas ano após ano tanto na igreja católica que posteriormente nas igrejas pentencostais ou nas igrejas evangélicas protestantes como são chamadas então precisamos entender e separar estas coisas no século 5 a igreja recebeu o nome de católica e ainda no século 4 no século 4 no ano 394 agora os bispos vão mais além trocam o culto pela missa o culto que iniciou-se é o culto dos santos agora recebe o nome de a missa todo dentro do processo é da igreja católica apostólica romana no ano 400 os bispos já alienados por Constantino continuam a paganização agora com a reza pelos mortos já tinha a missa dos mortos agora a reza pelos mortos que torna-se artigo de fé e é introduzido o sinal da cruz feito no ar então esse sinal aí que os católicos fazem hoje foi introduzido lá no ano 400 com os bispos já alienados recebendo salários altos do governo de Constantino trazendo a paganização a doutrina da Santíssima Trindade adulterando a palavra acrescentando palavras que dê suporte a essa doutrina e agora também depois de ser denominada como católica universal isso que significa o nome católica vai mais além troca o nome de culto pela missa e agora começa-se a reza pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar no ano 416 já no século o quinto os bispos com títulos eclesiásticos e salários já funcionários de Roma começam a batizar crianças recém-nascidas veja que a bíblia é clara quando diz que um abismo chama outro abismo começa-se a introduzir um monte de heresias o batismo de crianças o senhor Jesus ele foi batizado com 33 anos quando iniciou seu ministério e a conversa a explicação do batismo é primeiramente o homem crer se arrepender e ser batizado tanto é que ele diz ir de por todo mundo pregar o evangelho todo aquele que crer e for batizado será salvo mas o batismo de crianças foi introduzido no ano 416 para se aumentar o número se conduzir as crianças ali você pode ensinar a criança o caminho que ela deve andar claro a palavra já diz isso mas o batismo é uma coisa séria e não cabe batismo de crianças e a igreja católica criou isso e até hoje existe no século 5º ainda no ano 431 numa tentativa de aproximar dos povos pagãos Maria é proclamada a mãe de Deus também tem início o culto a Maria mãe de Jesus herdando assim de Artemis Diana Isis Osíris Nirode e Semiramis com Tamuz nos braços e etc ou seja uma prática pagã que já existia de uma deusa mãe de um Deus e mãe também de um filho aí agora começa a história de Maria na igreja católica até então os verdadeiros cristãos tinham todo o respeito a Maria porque era uma serva do Senhor que foi usada por Deus para que Jesus viesse em carne porque ele já existia antes da fundação do mundo então cria-se todo esse dogma para igualar os dogmas que as pessoas já tinham no paganismo que agora tinham se convertido por causa de Constantino ao cristianismo chamado e para isso foi se adequando para que essas pessoas pudessem simpatizar com a nova religião no século VI no ano 593 foi criado o ensino sobre o purgatório é outra doutrina exclusiva da igreja católica criado o ensino do purgatório para amenizar a pregação sobre a punição de Deus com o inferno uma tentativa inteligente de conquistar mais fiéis do paganismo para o cristianismo constantino o purgatório ensina que você morre não vai para o inferno e nem vai para o céu você vai para o purgatório e lá você vai purgar os seus pecados e através da reza de missa de sétimo dia missa de mês missa de ano vela que é acesa no dia de finada enfim você vai purgando e se purificando para depois ir ao céu é uma doutrina um pouco controvérsia mas que muita gente acredita nela e foi uma das heresias ensinadas e enxertada dentro do chamado cristianismo desde que ele foi criado no século 6 no ano 600 os bispos com medo da perda do poder pois o conhecimento da escritura leva a liberdade determinam o latim como língua oficial nas celebrações litúrgicas aí começa a estratégia para não deixar as pessoas tomar conhecimento das heresias que estavam sendo enxertadas e ensinadas porque conhecendo a bíblia você ia conhecer que lá não tem base para batismo de criança que lá não tem base para a missa reza pelos mortos que lá não tem base para o purgatório que lá não tem base para a adoração a Maria e tantas outras coisas mas a estratégia foi montada e as missas começaram a ser rezadas em latim onde só os padres conheciam essa língua no século 7 no ano 609 para mais controle sobre o povo católico inicia-se a história do papado o papa é introduzido na história da igreja católica no século 8 no ano 758 e 785 a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do oriente o dízimo foi decretado como imposto por Carlos Magno no ano 785 fonte o livro dicionário internacional do novo testamento nas páginas 595 a 601 trouxemos esta informação na mensagem que gravamos semana passada então no século 8 teve tudo isso aí inclusive a introdução do dízimo cobrado em dinheiro no século 8 ainda no ano 789 paganizando para valer e atrair de vez fiéis de religiões politeístas ou seja religiões que adoravam vários deuses inicia-se o culto às imagens e às relíquias no ano 789 as imagens são introduzidas dentro do chamado cristianismo de Constantino no século 9 no ano 819 pela primeira vez a festa da assunção de Maria é observada a assunção de Maria ensina que Maria foi elevada aos céus sem pecado ou seja virgem a bíblia diz que Maria teve outros filhos teve um relacionamento comum com José Jesus foi fruto do Espírito Santo porque José não teve relação sexual com Maria para que ela se achasse grávida tá certo mas José teve um relacionamento com Maria após o nascimento de Jesus e eles tiveram outros filhos a bíblia descreve isso claro mas a doutrina católica tenta deixar isso de lado e ensina que Maria permaneceu virgem no século 9 no ano 830 para atrair o povo às missas os bispos trazem uma ação pagã eficaz uso de ramos e água benta já eram usados nas religiões pagãs e agora o cristianismo começa a utilizar os ramos e a água benta e as igrejas protestantes hoje fazem muito mais não só água benta como meia benta fronha benta fronha ungida e caneta ungida e chapéu ungido e tudo mais a gente vai chegar lá no século 9 ainda no ano 880 começou a canonização dos santos a canonização é um processo que é feito seleciona-se a determinada pessoa pelos feitos que ela fez e faz aquele processo e a igreja começa a apurar determinadas coisas se houve algum milagre realizado e daqui a pouco ela se torna santo e é adorado como todos os outros no século 10 no ano 998 foi estabelecido o dia de finados 2 de novembro que todos aí comemoram e nos dias de finados é um lucro terrível porque a confecção de velas de flores enfim e as pessoas vão ao cemitério visitar os seus entes queridos parece uma boa ação mas por trás disso tem uma heresia tremenda e é contada aí desde o ano 880 no século 10 no ano de 998 foi observada a quaresma todo esse ritual que já já vai começar a fazer-se aí iniciou-se lá no século 10 no ano 980 no ano 1000 aí tivemos o cânon da missa já estabelecido e colocado praticamente como é nos dias de hoje no século 11 no ano 1074 proibiu-se o casamento para os bispos da igreja lembra que nós falamos um abismo chama outro abismo a bíblia diz que o bispo ele precisa ser marido de uma só mulher bom pai bom responsável para depois cuidar da casa de Deus mas a igreja católica trouxe essa ideia aí do celibato dos seus sacerdotes e passou desde o século 11 mais especificamente no ano de 1074 a proibir o casamento para os bispos da igreja católica apostólica romana no século 11 ainda no ano de 1075 os bispos católicos casados devem divorciar-se compulsoriamente cada um de sua esposa aí começou a degringolar de vez não só proibiu os novos bispos de se casarem como exigiu que os que já eram bispos e que eram casados se divorciassem de suas esposas para poder continuar no ministério e como o salário era bom claro a maioria preferiu se divorciar e assim seguiu e daí também abriu-se asa para muitas outras coisas ruins que infelizmente acontecem no século 11 no ano de 1095 os bispos em meio a divisão da igreja ortodoxa iniciam os trabalhos cristãos com indulgências as indulgências eram preços estipulados para determinados serviços e chegou-se ao ponto de vender pedacinho do céu dando-se papel documento que comprovava e as pessoas compravam a salvação compravam o perdão dos pecados compravam as bênçãos começou o comércio e muitas igrejas evangélicas hoje continuam usando dessas normas de forma até mais sofisticada vamos chegar lá olha só que coisa no século 11 no ano 1100 introduz-se na igreja católica apostólica romana o pagamento da missa e o culto aos anjos então começou a cobrar por determinadas missas e o culto aos anjos e tudo vai se transformando num verdadeiro comércio de forma escancarada no século 12 no ano 1115 a confissão é feito fórmula de artigo de fé agora é obrigatório confessar a fé para a salvação o que era simples e espontâneo no evangelho torna-se uma forma de compulsoriedade e alienação religiosa a nossa mensagem do dia hoje trouxe exatamente o texto de Romanos a saber se quanto a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação lá no século 12 no ano 1125 no ano 1115 foi feito artigo de fé obrigatório confessar a fé para a salvação o que era simples e espontâneo conforme lemos no evangelho torna-se uma forma de compulsoriedade e alienação religiosa no século 12 ainda no ano de 1125 entre os cônegos de leão aparecem as primeiras ideias da imaculada conceição de Maria que é exatamente pregar que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus e não teve relacionamento sexual com José seu esposo e consequentemente não teria tido outros filhos coisa que a Bíblia diz que teve no século 12 no ano 1160 estabelece os sete sacramentos são doutrinas exclusivas da igreja católica no ano de 1186 o concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição foi um período tremendo onde muita coisa foi agregada e muito poder foi dado a igreja católica você pode pesquisar um pouco mais sobre isso na Santa Inquisição no ano de 1190 ainda no século 12 se as indulgências criadas já eram efeitos da paganização católica imagina então a venda de indulgências venda de pedaços que diziam ser da cruz de Cristo terreno no céu lojas com artigos católicos e etc hoje muitas igrejas continuam nessa prática vendendo água de Israel vendendo sal vendendo ezeite vendendo um monte de coisa enganando as pessoas no século 12 ainda no ano de 1200 o uso do rosário por domingos o chefe da Inquisição o rosário o texto que é conhecido onde as pessoas rezam ali os mistérios gozosos os gloriosos e aquela coisa toda foi instituído portanto no ano de 1200 ainda no século 12 no século 13 no ano de 1215 até aqui a ceia ágape era uma refeição onde a ênfase era o partir do pão isto é comungar entre irmãos a partir daqui a igreja católica apostólica romana consegue a maravilha de criar o dogma da transsubstanciação desde então usa-se o termo herético santa ceia a transsubstanciação afirma que no momento da ceia o pão se torna o corpo literalmente o corpo de Cristo e o vinho se torna literalmente o sangue de Cristo uma coisa que era simbólica uma refeição simbolizando memorizando a paixão de Cristo a morte de Cristo agora recebe este rótulo místico e desde então foi usado o termo santa ceia e até hoje até mesmo nas igrejas evangélicas é utilizado no século 8 no ano de 1220 para paganizar a ceia ainda mais que era uma refeição simples da igreja e do evangelho da graça agora cria-se a adoração a hóstia exatamente a adoração a hóstia transforma a refeição de amor em ritual religioso e paganizado e aquele gesto que o padre faz exatamente na hora da comunhão suspendendo a hóstia e adorando foi perpetuado até os dias de hoje na igreja católica no século 13 no ano de 1226 introduz-se a elevação da hóstia dando cada vez mais substância a consubstanciação a ceia ritualística religiosa então todo aquele processo que os padres fazem no momento da comunhão da hóstia da ceia chamada ali na missa foram criadas exatamente no século 13 a partir do ano 1200 ainda no século 13 no ano 1229 com as primeiras divisões cristãs mais graves proíbe-se os leigos a leitura da bíblia era proibido nesse período cria-se dois grupos leigos e clérigos e você pode ver mais isso aí no link artigos.gospel.prime.com.br queremos membresia tem muita coisa interessante que você pode ver que a gente não tem tempo de passar aqui o intuito é mostrar a cronologia do paganismo católico protestante e com certeza muita coisa pode ficar de fora e você pode dar uma pesquisada melhor no século 8 ainda no século 8 mais precisamente no ano de 1264 os bispos católicos querem atrair o povo e agora o alvo é festas começando pela festa do sagrado coração é e é atribuído e aí começa também a popularizar no século 14 no século 14 no ano de 1303 a igreja católica apostólica romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação coisa que muitas igrejas pentecostais muitas igrejas protestantes continuam dizendo hoje são a única e só tem salvação dentro dela isso não é estranho mas foi lançado pela primeira vez pela igreja católica em 1303 no século 14 ainda nesse mesmo século no ano de 1311 o paganização continua agora a processão do santíssimo sacramento e a oração da ave maria a processão que leva aquele o santíssimo sacramento que tem aquele símbolo do sol você precisa pesquisar um pouco mais sobre isso a adoração ao deus sol dentro da igreja e também a reza da ave maria que foi aí perpetuada e as pessoas até hoje professam dando sequência no século 15 a partir daqui se mestram a mãe católica como é chamada e as filhas protestantes houve uma separação mas continuam juntas por alguns pontos de doutrina e de fé que seguem se proclamando e nós vamos trazer esse estudo na próxima mensagem para que você possa entender também como foi paganizado a igreja protestante mesmo desde o seu início a partir do ano de 1406 é importante você saber estas coisas para você ter uma noção exata de como chegou no que nós estamos vendo hoje a babel religiosa que é constituída a prostituição a promiscuidade a idolatria a feitiçaria a bruxaria o misticismo tudo isso disfarçado de evangelho nos dias de hoje e você precisa conhecer a verdade você precisa entender para saber se posicionar dentro de tanta coisa errada que a gente vê nos dias de hoje então nós vamos voltar na próxima mensagem amanhã trazendo a paganização das igrejas protestantes juntamente com o percurso da continuação da paganização da igreja católica apostólica romana não se ofenda apenas reflita a bíblia nos orienta examinar em tudo retende o que é bom não fique com raiva de mim tem pessoas que passam a me odiar alguns que se dizem religiosos escrevem coisas terríveis aí nas redes sociais como que tivesse nojo como que não sei o que de mim eu não tenho culpa eu só estou apresentando fatos eu não estou inventando nada esses fatos podem ser comprovados na história é só você fazer uma pesquisa quando eu falo que a igreja criou isso ou criou aquilo eu não tenho como dizer de mim mesmo eu tenho que ter argumentos eu tenho que ter provas e as provas estão aí nos anais da história você pode pesquisar não sou eu só que tenho o domínio delas com a internet chega a vantagem de você poder ter acesso a muita coisa tem muita coisa boa tem muita coisa ruim tem muita mentira também na internet é claro mas tem muita verdade que desmascara uma certa mentira disfarçada de verdade que é perpetuada no passado dos anos está certo? então esse foi o nosso estudo de hoje espero você para o estudo de amanhã que Deus em Cristo nos abençoe ricamente que você possa dar sequência nesse procedimento de conhecer as escrituras está certo? tudo